Começaram a falar no jaguarco, vamos caminhando, chegando a um ponto, já a uns 500 metros ou 700 metros para a polícia, aqueles outros jovens que saiam da zona dela, começaram a lançar pedras para aqueles policiais, começaram a lançar pedras, a gritar, a insultar, muita coisa, como eu estava um pouco afastado, então aqueles comunitários lá, saíram lá a correr, em direção a nós, onde eu estava junto com aqueles jovens, eu estava ao lado, então aqueles quando vieram a correr, aqueles jovens correram, eu como não havia feito nada, eu permaneci parado, permanecendo eu parado, pegaram aqueles jovens lá, disse agora sim te pegamos, já te pegamos, você conversava bem conosco, nós estávamos nos entendendo, agora você nos aprontou, vamos te levar para a polícia, e sabe o que que aconteceu? Me puseram algemas ali, eles me algemaram, disse vamos, vamos para a polícia, amém, 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 aleluia, amém, imagina a graça de Deus que estava aí, Deus queria mostrar o que poderia acontecer, Deus queria me fazer, eu certificar que existe Deus, Deus gerou uma prova para mim, eu saí daí, fui caminhando, eu não tinha medo, porque o filho de Deus não teme, o filho de Deus não pode temer as dificuldades, eu vim porque não temo as dificuldades, quando eu me encontro com dificuldades, eu sei que existe Deus, que Ele vai me livrar, por isso mesmo que aconteça, ok? Eu estou lá com meu Deus, aleluia, aleluia! Acontecendo isso, eu fui caminhando, caminhando, relaxadamente, porque eu estava perturbado no coração, eu nem mesmo que dormir no comando não tinha, mas eu sabia que Deus ia me livrar, eu sabia que Ele estava no comando, eu cheguei lá, onde eles estavam, eu me sentei, minha prima também estava aí, eu me sentei embaixo, no chão, e lá no chão, eu comecei a orar, esse credo, comecei a buscar o meu Deus, eu comecei a orar ao Senhor, comecei a orar ao Senhor, e antes mesmo que eu terminasse a oração, começou uma confusão aí, começou uma confusão aí, entre aqueles policiais, amém? A confusão entre eles, havia um desentendimento, amém? A Bíblia diz assim, antes mesmo de me buscares, eu te ouvirei, e antes mesmo que fales ou peças, eu te responderei, naquele dia o Senhor me respondeu, antes de eu terminar a minha oração, na medida que estava acontecendo aquela confusão, era o Senhor se manifestando lá, aquela confusão lá, enquanto se confusionavam entre eles, enquanto existia confusão lá, o Senhor estava trabalhando, e as pessoas que me conheciam, outros correram para cá, Amém irmão, amém, amém, hoje eu chamo o Midadari da Sagina, Eu sou de cá, também, hoje eu sou de uma família, quase religião diferente desta, né? Olá Mouti, e Atili, e o Virkana, vamos lá, Mas eu decidi seguir naquilo que acredito, amém, Amém, agora recebi o convite do irmão ali, Fico feliz de estar aqui, para poder visitar a Igreja, É o que me levou a vir aqui hoje, E eu venho a vitrôgar para oar o mundo, Amém! Amém. 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 Aleluia! 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 Graças a Deus! No primeiro lugar eu quero agradecer a Deus. Esse que nos reuniu aqui nessa manhã. Que me deu a energia, a força, a postura. Amém? Amém! Porque ele é que me fez o que eu sou. Ele que fez quem é você hoje. Amém! De seguida eu quero saudar. A liderança da igreja. A partir daquilo que nos segura lá em Brasile. E a nossa direção local. A nossa direção aqui nacional. Aleluia! Que são os homens que não se cansam. E a noite eles estão orando. Para que essa igreja cresça. Para que essa igreja cresça. Porque o trabalho. O pastor na igreja. O responsável na igreja. É muito grande. Porque eles tem que zelar. Pela igreja. Tem que orar. Pelos filhos. Tem que trabalhar. Para o crescimento da igreja. Tem que trabalhar. Para o crescimento espiritual. Isso é a liderança que tem que fazer. Isso é o que a liderança faz. Então eu vou dar graças a Deus também. Pela liderança que nós temos. Saudar de seguida. As crianças que nós temos na igreja. E saudar também. Eu entro agora.